As eleições estão chegando e está cada vez mais difícil andar com documentos físicos. Por isso hoje eu te mostro como usar o seu título de eleitor no seu celular e ainda ver zona, sessão e local de votação. Vem comigo. Fala meu mano e minha maninha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e acho que essa dica é muito bacana. Deixa eu aproveitar para te convidar a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são 13 vídeos com muita dica legal aí para você, tanto para o iPhone quanto para o Android. Por isso a sua inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vamos para o vídeo. Então vamos lá para fazer esse procedimento, nós vamos precisar do aplicativo e-título, tá bom? Vou deixar o link na descrição tanto para iPhone quanto para Android. Vamos abrir? Assim que você abrir, ele vai pedir para você cadastrar um e-mail e também cadastrar uma senha. Depois disso ele abre essa tela para você digitar os seus dados. Colocou seu nome completo, data de nascimento, CPF, nome da mãe e do pai, você pode clicar e entrar no e-título. Lembrando que caso não conste o nome do pai ou da mãe, você pode clicar em não consta, tá bom? E depois disso só clicar em entrar. Agora ele vai te mostrar alguns números para você receber o código, você pode selecionar o final do seu número. Agora ele vai fazer algumas perguntas para você, bem tranquilas, basta responder e depois clicar em próximo. Chegou nessa parte de reconhecimento biométrico, tá bom? Ou facial. Basta clicar em prosseguir. E pronto galera, seu título agora está no seu celular. Você já consegue usar o seu celular como documento, tá bom? Não precisa levar mais o documento físico. Aqui está todas as suas informações, seu título eleitoral com foto. Lembrando que o título digital só vale se você tiver feito o cadastro da sua biometria adiante ao órgão responsável. Caso contrário, você precisa de um documento físico com foto. E assim, basta levar o seu celular caso você tenha feito, como eu falei, o cadastro da sua biometria adiante ao órgão responsável, tá bom? Simples e fácil dessa forma, beleza meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se gostou, já cola o dedo aí no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você conseguiu cadastrar o seu título de eleitor no seu celular. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu, até o próximo vídeo.